Olá, meus amores! Vamos para mais uma historinha do dia? Hoje a Tia Jéssica veio contar para vocês a historinha dos quatro caracóizinhos. Então, vamos comigo? Vai começar a história, começar a contação. Se preparem, minha gente, e abra o seu coração. Quatro caracóizinhos andavam pela grama do vizinho, tomando banho de sol. Um caracóizinho saiu do caminho e restou apenas três caracóizinhos. Três caracóizinhos andavam pela grama, dois brincando e um chorando, muito aborrecido. Ele saiu e voltou pelo caminho, à procura do irmão que tinha se perdido. Dois caracóizinhos pararam de brincar, pois um gavião queria lhes pegar. Correram assustados e foram se esconder. Para o gavião, nenhum deles comer. O susto foi bem grande e o caracol sumiu, restando apenas um chorando na beira do rio. O perigo passou, mas não parava de chorar. Procurava o irmãozinho pela grama a gritar. Ouvindo o alvoroço, a mamãe veio lhes acudir e disse caracóis, venham já aqui. Um caracol de dentro da lata saiu e cheio de alegria, para a mamãe sorriu. Dois caracóizinhos voltaram pelo caminho, gritando, mamãe veio buscar seus filhinhos. Lá da beira do rio, o choro cessou e juntos eles gritaram, viva, a mamãe chegou. Os quatro se abraçaram e começaram a brincar. A mamãe foi para a cozinha, uma torta preparar. Quatro caracóizinhos, de novo, bem juntinhos, comendo uma deliciosa torta de folhas na grama do vizinho. Espero que vocês tenham gostado da história, meus amores. Salavê, salavim. Nossa história termina assim.